Hello, pedacinhos do meu coração, tirem os seus chinelos e aproveitem este vídeo que eu vou responder as perguntas que vocês fizeram pra mim lá no Instagram. Então se você já não me segue no Instagram, aliás, já não me segue no Instagram não, se você não me segue no Instagram, vai lá e segue, oi eu sou o Maru, né? Já deixa o seu like nesse vídeo também, se você gostar da minha cara, se for com a minha cara, se não for com a minha cara, assiste até o final que vai, que até o final você vai com a minha cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você saber, porque eu ainda tô meio perdida aqui, né? Tô postando vídeos assim, mais ou menos, mas eu vou mudar isso daí, eu prometo pra vocês. E eu separei aqui as perguntas pra responder, eu acabei separando mais que 10, tá? Porque eu achei interessante as perguntas, então eu acabei separando mais que 10, acho que deu aí umas 15 talvez, não deu muito mais, mas por aí. A Thaís perguntou pra mim assim, aonde você aprendeu a fazer essas makes maravilhosas? Meu amor, eu aprendi vendo vídeo no YouTube, eu sigo muito aquelas páginas de make, sabe? Então tipo, às vezes eu vou lá, me inspiro e tal e invento assim, né? O dia que eu for fazer uma igualzinha de alguém, eu vou colocar lá, que foi inspiração, que eu limitei, que eu reproduzi a mesma maquiagem. Mas eu faço muito isso, tipo, eu vejo outras maquiadoras, né? Porque eu não sou uma maquiadora, não me considero uma maquiadora. Então eu vou lá, vejo e tal, aprendo uma coisinha ou outra, vou reproduzindo até ficar perfeito. É isso, tá assim que eu aprendi. Eu tenho um pouco de dificuldade pra passar isso pra vocês. Inclusive eu ainda não consegui me ajeitar pra fazer... Pra fazer um vídeo mostrando de uma maneira confortável, porque sempre a câmera tem que ficar aqui, o espelho aqui. Daí eu fico meio torta, não sei se vai dar pra ver, enfim. Mas eu vou dar um jeito nisso e vou fazer alguns tutoriais de make pra vocês, tá? Eu prometo, prometo mesmo. Vamos ver. O Yan, Judá, acho que é isso, desculpa se eu falei errado, tá? Tem muita diferença entre produzir conteúdo pro Pornhub e fazer sexo casual? Tem. Tem diferença porque quando a gente vai fazer, assim, um saio de boa, né? A gente não precisa se preocupar com nada. Não precisa se preocupar se tá com luz acesa, se tá com a luz boa, se tá bonito na câmera, se... Enfim, né? Então, ao contrário, quando a gente vai produzir o conteúdo pro PH, a gente tem que se preocupar com tudo isso. Se a luz tá boa, se a câmera tá numa posição boa, se tá bonito, enfim. Tudo isso, então, tem diferença, né? É gostoso por igual, mas tem diferença. Eu não sei falar o seu nome, só sei falar o Silva. I-C-Z Silva, eu acho que é. Ou L? Não, é L-C-Z underline Silva. Como vocês se conheceram e como foi a primeira vez de vocês? A gente conheceu pelo Facebook. Eu estava lá num belo dia, na casa de minha vovó, onde eu morava. E eu tinha postado um vídeo fazendo levantamento terra. Eu não tenho mais esse vídeo, mas sim, eu fazia levantamento terra. E aí, a gente tinha um amigo em comum no Facebook. E o Phil viu, né, o meu vídeo. Porque esse amigo... É que aconteceu assim, deixa eu contar direito, né? Eu estava lá fazendo levantamento terra. E teve um cara, que eu não sei quem é, que foi comentar e falar Ah, tá fazendo com... Eu coloquei uns negócios assim, tipo, embaixo do peso. Tipo um... Ai, eu esqueci o nome daquilo. Aqueles tatames, sabe? Que eu coloquei embaixo do peso, porque eu não lembro qual era a função. Mas enfim. E aí, eu estava fazendo e o cara falou que isso estava errado fazer. Sendo que o meu amigo, que era em comum com o Phil, ele manjava do assunto, né? Então, ele me ajudava a fazer o levantamento terra da maneira correta. Então, eu estava fazendo da maneira correta. E o Phil viu isso e falou assim, vou lá tretar. Entendeu? Vou lá, vou ver o que que é. O que que o fulano está comentando lá que eu quero ver também. Aí, ele foi lá no nosso amigo em comum, viu que ele estava comentando o meu vídeo. E falou assim, hum... Que revinha interessante. E aí, o bonitinho foi lá e me defendeu. Que o cara falou que eu estava fazendo errado. O cara, ele pegou e falou assim, você... Ele... Ela não estava fazendo errado. Ela estava fazendo certo. E pronto, acabou. E aí, resumindo, ele veio conversar comigo no direct. No inbox, né? Do Facebook. E a gente trocou umas ideinhas. No terceiro dia, ele me convidou para ir no cinema. Eu falei, vamos na sua casa ver um filme. E aí, ele pegou e falou, na minha casa. Hum, que menina rápida. E aí, eu fui para a casa dele. E aí, a gente não assistiu o filme. E a nossa primeira vez foi fantástica. Eu não vou dar detalhes, né? Claro, mas... Acho que lá no Pornhub vocês podem ter uma ideia de como foi a nossa primeira vez. Foi maravilhosa. Hum, maravilhosa. Fantástica. Tanto que, né, gente? Casei, né? Não tinha intenção de casar. Mas casei. E ele também não. E casou. Vamos para a próxima pergunta, que é da Angela. Inclusive, a Angela. Há fez muitas perguntas. E é por isso que eu não consegui escolher só 10. Eu escolhi mais. Eu gostei das perguntas dela. Você costuma fazer um planejamento de postagem para suas mídias? Eu deveria. Deveria. Mas não faço tanto. Para o ASMR, eu meio que criei já uma rotina e um dever. Tipo, não, eu preciso postar assim, assim, assado. Para o Pornhub, a gente ainda também está assim. A gente sempre tem que deixar um vídeo para ir para alta e tal, bonitinho. Desculpa. Então, a gente tenta gravar ali toda semana e tal. A gente deu uma perdida, assim, no ritmo. Quando ficou muito calor aqui em Curitiba. E a nossa varanda estava, tipo, fechada, né? E aí, a gente quase morreu aqui dentro. Quase morreu. Porque estava muito quente. A gente não conseguia se encostar. Era horrível mesmo, gente. Então, a gente deu uma perdida no ritmo. Mas agora, a gente já recuperou. No Instagram, eu tento postar ali umas três fotos ou vídeo por dia. Às vezes eu posto mais, às vezes acabo postando menos. Porque às vezes eu estou de TPM ou coisa parecida. Acabo... Enfim. Mas eu estou tentando me planejar melhor com os meus vídeos. Com os meus canais. Porque agora eu criei esse canal também. Eu já tinha criado ele antes, na verdade. Mas não continuei com ele. Acabei me dedicando só ao PH e ao ASMR. Mas agora eu estou pegando ritmo de volta. E às vezes eu confesso para vocês que eu fico muito na dúvida, assim, do que gravar. Sabe? Porque é um medo. Eu acho que... Não sei se todo mundo tem quando começa a gravar vídeo para o YouTube. Mas é aquele medo, assim, tipo... Ai, será que as pessoas vão querer ver isso mesmo? Será que as pessoas vão querer saber disso? Entendeu? Tanto que... Coloquei essas perguntas. Inclusive, falei para vocês colocarem mais dicas lá do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer. Porque eu acho legal. Eu quero... Eu quero dar o que vocês esperam. Entendeu? Então, sempre que você tiver alguma ideia, alguma sugestão, alguma dúvida, tipo... Ah, como é que é tal coisa e tal, blá blá blá... Manda para mim, que se for legal, a gente faz vídeo aqui e pronto, acabou. Eu já tiro suas dúvidas. Vamos para a próxima pergunta. Ops! A Gabi Franco falou assim... Tu é de Curitiba mesmo? Ou mudou para Curitiba? Trabalha apenas com o YouTube? Sua idade? Bom, se você chegou até aqui... Você já sabe que eu não trabalho só com o YouTube. Também tem um canal, né? No Pornhub. E... Trabalho só com a internet, né? Trabalho só, assim, nesse mundo mesmo, né? E eu e o Phil, a gente faz uns investimentos, assim... Mas aí, esses negócios, vocês perguntam lá para ele. Que eu não entendo bulhufas. Babei. E eu tenho 26 anos. Vou fazer 27, assim, ó. E eu sou de Curitiba. Sou nascida em Curitiba. A Luísa... A Luísa... A Luísa... A Luísa... A Luísa. Ela perguntou... Como é ser uma pessoa pública? E como lidar com gente babaca na internet? Eu ainda não me considero uma pessoa... Eu peguei essa pergunta porque eu achei interessante. Porque é legal como vocês, às vezes, têm uma visão de mim que eu não faço ideia. Eu não faço ideia. É tipo assim, gente. Hoje no Twitter... É... Eu tenho um fã-clube no Twitter. E tenho um fã-clube no... Eu não sei se são as mesmas pessoas. Aliás, sei. Não são as mesmas pessoas. Porque uma... Se eu não me engano, é uma menina, né? Eu fico meio sem jeito de perguntar quem é, né? Mas, enfim. Uma, se eu não me engano, é uma menina. E o do Twitter, eu acho que é um homem. E ele postou lá... Gente, eu não sou a Maru, né? Tipo, eu já falei mil vezes que eu não sou a Maru. E eu fico assim... Gente, eu tenho... Eu tô me sentindo lá... Ô, Newton! Eu tenho dois fã-clubes. Ai, gente. Então, assim. Eu não me considero uma pessoa pública. Eu me considero, tipo, muito... É... Sei lá. Sei lá. Eu acho que, assim. Eu sou bastante conhecida no PH, né? Que a gente tem lá mais... Mais de... Quantas... Quantas visualizações a gente tem lá, Maru? Quase 40 milhões. Quase 40 milhões de visualizações. Então, assim. Tipo, é muita coisa. Mas... Inclusive, muitas... Muitas pessoas me reconhecem na rua do PH. Já aconteceu de pessoas do ASMR me reconhecendo na rua. E eu fiquei assim, tipo... Eu fico assim com o PH também. Tipo, eu gosto muito, né? Mas eu não me considero uma pessoa pública. E talvez demore um pouco pra isso acontecer. Tipo, não sei. Assim, por mais que eu tenha muitos seguidores. Talvez demore um pouco pra acontecer na minha cabeça, entendeu? Também o fato de eu ter perdido três Instagrams me atrasou um pouco nisso. Então... Enfim. E como lidar com gente babaca na internet... É... Eu tô aprendendo. Porque, assim. Tem muita gente babaca na internet. E por mais que a gente pense que... Que não, assim. Tipo, ah, não. Vou lidar super bem com isso. Sempre tem algum comentário que te deixa, tipo... Hum... Sabe? Poxa, pra quê, né? Mas eu tento ignorar, apagar. Se me ofendeu muito, assim, eu apago. Simplesmente. É... Se a pessoa só expressou a opinião dela, mas de forma ruim, eu deixo, né, gente? Fazer o quê? Mas... É crítica, né? Crítica é crítica. Pode ser boa, pode ser ruim. Enfim. Mas eu tento... Ignorar. Tipo, me mandou bilula no Instagram, eu não abro. Eu bloqueio. É... Inclusive, gente, não me manda nude no Instagram, em lugar nenhum, se eu não pedir. Aliás, não pra mim só, pra mulher nenhuma, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa mais infernal nesse mundo, é nude que você não pediu. Enfim. É... Qual games e filmes favoritos da Maru? O Marcos... Andrews. Perguntou. Bom, filmes... Ai, 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 ai. O Hobbit. Senhor dos Anéis. Star Wars. Os Vingadores agora, né? Os Avengers. Oh, meu caro. Pfff. Explodir de amor. Que agora tem, né? No endo game. É... Game, atualmente, eu tipo assim, eu amo, 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 amo. Apesar de eu ser uma bosta. Mas eu amo Fortnite. É, inclusive eu vou ter que deixar a unha menor. Porque ontem eu constatei que eu não vou conseguir jogar com essa unha desse tamanho. E... Eu amo Fortnite. Eu gosto muito, gente. Eu sou muito viciada em Hearthstone. Muito, muito, muito. Eu sempre jogo no meu celular. Tipo, amo, amo, amo. E acho que atualmente são esses os games, assim. Eu gosto de WoW também. Eu acho sinistro, assim. Tipo, tanto que eu gosto muito do Fortnite porque ele me lembra muito o gráfico do WoW. Então... Mano, eu adoro. Entendeu? Eu não gosto muito de gráficos muito realistas, assim. Tipo, Resident Evil. O Phil tá falando. Você tem que jogar Resident Evil. Você tem que jogar Resident Evil. Você tem que jogar... Eu ainda tô evitando, assim. Mas eu vou ter que jogar, inclusive, pra mostrar pra vocês as minhas reações. É que eu me cago de medo real. Vamos para a próxima pergunta. É... Opa! Deixa eu ver aqui. Pera, 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 pera. Coisas que ninguém imagina que você saiba fazer. Amor! Qual que é uma coisa que ninguém imagina que eu saiba fazer? Ah, sei lá. Pensa. A Angela perguntou isso daqui também, tá, gente? Então, eu não sei. Porque, assim, ó. Eu... Tudo que eu sei fazer, eu tento mostrar. No Insta. Aqui no... No YouTube. No Fernand Rup também. Mas, acho que não... Não sei. Eu acho que eu não sei fazer nada de extraordinário, assim. Que vocês não saibam. Acho que é isso. Eu não sei. Se eu lembrar, de repente, eu faço aqui, né? Mas... O Murilo Silveira falou... Fala da sua rotina pra gente saber mais de vocês. Se no almoço você cozinha fitness ou gordice. No almoço eu não cozinho nada. Na verdade, eu não cozinho nada nunca. Tipo assim, esses dias eu fui tentar fazer uma omelete e foi, assim, um... Um desastre, né, amor? Foi horrível. Ficou, assim, salgado demais. Eu exagerei realmente no sal, assim, né? Mas... Eu tento, eu tento. Eu, na verdade, eu cozinho melhor doce. Doce eu sei fazer bem. É... Mas não gosto muito de fazer. Tenho preguiça. E... A gente come, assim, tipo, fora. Né? É meio a meio. É meio fitness, meio gordice. Hoje, por exemplo, eu só comi gordice. Né? Então, só comi chocolate hoje. Comi um pãozinho e tal de manhã, toda light. Comi uma castanha de caju. De repente, chegou os negócios da canude de cacau. Eu falei... Ó! Vou comer tudo. Comemos tudo. Tava comendo chocolate até agora. Ops. É... Mas a gente vai... Começar a fazer mais uns daily vlogs, assim. É... Eu realmente quero pegar e filmar, tipo, o nosso... Acordar, assim. Tipo, pra vocês verem que não tem nada demais que eu e o Phil. Eu e o Phil são dois preguiçoso. É... Como você e o Phil fazem pra ter e manter esse relacionamento super bacana? Amor? Como que a gente faz, amor? Eu e o Phil, a gente só ficou junto porque a gente teve muita química. E não só na cama. A gente teve química em tudo. É... Eu fazia ele rir, ele me fazia rir. A gente se entendia, a gente se compreendia. A gente gostava das mesmas coisas. Porque, às vezes, as pessoas ficam com esse negócio de... Ah! Os opostos se atraem. É... E daí eu pego uma pessoa muito diferente dela e acabo não dando certo, gente. Porque os opostos até podem se atrair pela curiosidade. Mas quando eles não dão certo, eles se repelem, entendeu? Então, é... Você tem que buscar uma pessoa que seja exatamente aquilo que você quer. Sabe? Tipo... Ai, mas nunca vou encontrar um cara que me trate bem, que me coloque pra cima, que não me traia, que... Sei lá, que a gente seja parceiro, que goste das mesmas coisas que eu. Que... Sabe? Mas se você não tentar, se você não se esforçar, não abrir os seus horizontes pra ver essa pessoa, e se você aceitar qualquer coisa que venha pra você, aí vai dar certo mesmo, né? Porque eu fico, eu fico assim, indignada, eu fico de cara como tem gente que tenta ainda um relacionamento que não dá certo, que, sabe, já deu errado tantas vezes, terminou, voltou, terminou, voltou. O negócio de terminar e voltar, terminar e voltar é a coisa mais absurda na minha cabeça. Não funciona, terminou uma vez pra mim é porque terminou. Não volta mais. Eu e o Fio, a gente nunca terminou. Nunca. Nem deu tempo, né? Nem deu tempo. A gente namorou, em uma semana, um mês a gente já tava noivo, seis a gente tava casado. Foi isso. Então... A gente não cai na rotina, porque a gente tem muita coisa pra fazer, sempre diferente, então a gente também não deixa cair na rotina, né? A gente... Sabe, tipo, eu não sei explicar, assim, que é tão natural, é tão... A gente tem uma vida divertida, tanto na cama, quanto na vida... Eu sou um cara muito legal, né? Hã? Eu sou um cara muito legal. Gente, contém ironia nessa parte, tá? Só pra avisar. A Malgustam, ela perguntou o seguinte, se você fosse dar um conselho pra quem quer criar conteúdo no YouTube, Insta, qual seria? Cria. Ué? Ué? A pessoa já tá fazendo isso já, cara, ela vai fazer. Não, amor! Eu tô falando pra ela, falou assim, ó, pra quem quer criar conteúdo no YouTube e Insta, calma, eu não acabei de dar meu conselho, dá pra você me dar licença? O vídeo é meu? Caralho, o maluco é brabo. Porra? Então, meu amor, cria. Cara, se joga, entendeu? Não tenha vergonha, não tenha medo. Eu me prendi muito durante muito tempo, tipo, ah, não vou fazer um vídeo assim, porque... Fazer o que gosta. Fazer o que gosta, faz o que você gosta, entendeu? E, é... Desanimar. Hã? Não pode desanimar, porque, por exemplo, no começo vai ter pouca gente, né? Às vezes vai ter um, dois te assistindo, mas são duas pessoas te assistindo. Daqui a pouco começa a chegar mais, e mais, e mais, e mais, e, mano, é assim, é só com persistência que a gente chega em algum lugar. Eu acabei de começar com esse canal, eu tô assim, ó, meu Deus, né? A gente tem que valorizar quem tá do lado da gente e continuar buscando mais pessoas. Então, cria, não tenha vergonha, faz o que você gosta, faz bem feito, porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz bem feito, né? Então, é isso. Esse é o meu conselho. Se joga. Aí a Marini Eduarda perguntou... Por que você decidiu fazer vídeos? Boa pergunta. Nem eu sei. Não sei. Como que eu respondo isso? Eu não sei. Eu não sei! Na verdade, assim, eu comecei a movimentar, né? Tipo, o Instagram, assim, de repente, uns anos atrás, até meu Instagram, meu primeiro Instagram tinha mais seguidor, tinha mais tempo, né? De Instagram. E as pessoas começaram a gostar das minhas postagens. Eu sempre tive muito, assim... Sempre fui bem tímida, assim, sabe? Então, é... Não parece, mas eu sou tímida. É que eu, tipo, sempre fui bem tímida, né? A pessoa pega e olha, tipo... Mano, você não é tímida, velho. Como assim? Você mostra tudo, pô. Mas, enfim... Eu sempre fui tímida, apesar de não parecer... Na verdade, quando eu criei meu canal no PH, que faz o quê? Seis meses, eu acho. É... Eu... Eu já não era mais tão tímida. Então, porque antes eu era muito tímida. Então... Eu fui mudando ao longo do tempo. E aí, as pessoas começaram a gostar do que eu fazia, do que eu falava e tal. E... Eu, na verdade, primeiro fiz o canal do PH. Depois eu fiz o canal do... Do ASMR. E agora eu fiz esse. Então, os meus vídeos, tipo... Na verdade, o do PH tem um motivo meio que diferente, assim. Porque eu e o Fio, a gente já fazia vídeos, tipo, para uso nosso. Né? A gente gostava de gravar e tal. E daí, uma amiga minha pegou a Emanuele. Que vocês conhecem. Se vocês não conhecem, passem a conhecê-la. É... Emanuele Raquel. Eu também tenho um canal de ASMR aqui no YouTube. E... E ela falou, gente... Por que vocês não põem no Pornhub? Porque... Meu, vai ficar... Vai dar muito sucesso. Vai ficar legal e tal. Por lá. Vocês vão gostar e tal. A gente ficou assim, né? Mas a gente falou assim... Vamos arriscar? Vamos. E, mano... Tipo... Não sei. Explodiu. A gente ficou muito feliz que isso aconteceu. E... Foi assim. Que a gente decidiu fazer vídeo. Tipo, foi meio que... Não foi na louca. Porque a gente teve um momento de reflexão. A gente conversou. Mas... A gente... Entrou num consenso e falou assim... Vamos fazer? Vamos fazer. E pronto. Acabou. Fizemos e tamo aí. Agora pro YouTube foi mais fácil a decisão. Tipo, vamos fazer? Vamos fazer. Então tá. Porque o YouTube não tem muitas consequências, né? Tipo... Não ruins, né? Tem consequências, tipo... Ou boas ou nenhuma. E é isso. Bom... É... E... Eu acho que é só. Senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Mas eu peguei aqui algumas dicas. Algumas outras perguntas. E... A gente vai fazer mais, tá? Nesse estilo de vídeo. Se você gostou, você comenta aqui embaixo. Se você quer mais vídeo desse tipo. E é isso aí. Se inscreve no canal. Não esquece. Vou falar de novo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Beijo pra todos que perguntaram. Obrigada, tá? Tchau.